Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft Kid, eu trouxe mais vídeos seguinte pessoal Como vocês podem ver pessoal, estou aqui no mais vídeos nesse servidor pessoal Mano, esse servidor aqui é um dos melhores servidores que tem galera Para o PVP né, se você aí que gosta de PVP e tal E quiser entrar aqui galera É muito da hora pessoal Esse servidor aqui, como vocês podem ver, esse daqui é o dono do servidor pessoal Um tal de VDOD né, eu estou aqui em parceria com ele galera Aí eu queria divulgar um pouco esse servidor aqui para vocês né Para vocês saberem como é que é Porque esse cara acabou de lançar esse servidor aqui né E é isso pessoal, entrem aqui né O IP dele eu vou deixar aqui na descrição para vocês jogarem e tal galera E vai ser muito da hora Vai ser até bom se vocês quiserem em casa tirar uma print comigo ou algo do tipo assim galera E eu não sei por que causa, motivo, razão, circunstância e minha skin bugou né Mas enfim galera, é isso aí né Lembrando novamente que eu vou deixar o IP dele aqui na descrição Se vocês quiserem jogar comigo e tal É só pegar o IP que vai estar aí na descrição É para pirata original tá galera Então espero que vocês gostem E bom galerinha, foi basicamente isso Espero que tenham gostado Muito obrigado por ter assistido o vídeo tá galera Eu conto com vocês aqui, estou esperando vocês Vem pra cá galera É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu, fui!